Os manifestantes fecharam a pista que dá acesso a Raposa. Mais de 100 mototaxistas impediram a passagem de pedestres e motoristas dos dois lados. O protesto foi por causa da morte de um colega de trabalho, que foi assassinado na madrugada do último domingo. Ziel Souza Pinho foi morto a tiros. Deu um murro na cabeça do rapaz, com o capacete e tudo, o rapaz caiu. Quando o rapaz caiu, ele puxa pela arma e o rapaz corre e ele sai atirando. A ordem do delegado, né? Falou que ia dar a apreensão dele aqui na delegacia da Raposa e até hoje nunca se apareceu com ele. Os manifestantes reclamam também da falta de segurança na Raposa. A falta de segurança na Raposa e o efetivo da polícia militar, que é muito pequeno e não atende a expectativa da população. A informação do aumento na criminalidade na região foi negada por quem faz a segurança na área. A raposa, eu acho até privilegiada, por quê? Tem o afetivo pequeno, mas tem. Tem município que nem isso tem. O delegado responsável pelo caso informou que o criminoso já foi identificado e deve ser preso nas próximas horas. O rapaz fugiu, tereré. Mas nós estamos pegando as informações e vamos continuar a investigar.